E pessoal, começando aqui o unboxing e finalmente chegou a edição de todos os episódios de Fullmetal Alchemist em formato de DVD pela Fox Que se redimiu lançando esse unboxing, totalmente sem corte, agora sim, eu revisei os episódios, tá sem corte sim Olha, deu uma olhada aí, ficou bonitinho, mas não tem relevo não, é tudo leso mesmo Olha aí, é um DigiStack na verdade Apesar de ter falando que só tem, nos extras, que só tem perfil de personagens e... E música de encerramento, ainda tem entrevistas com o dublador da Orange, Spot de TV do Japão Entrevista com o dublador de Miles Huggles, entrevista com o diretor da série e bate-papo com dubladores Acho que todos esses estes tem os volumes anteriores, eu não sei de alguns outros aqui porque eu só tive o box dos anteriores Também tem entrevista com o dublador de Alfonso E o tipo do extra aqui do perfil dos personagens tá diferente, ao invés de ser aquele tipo de perfil que você fica passando Apertando o botão do controle passa, na verdade, tipo um videozinho mostrando o perfil de alguns personagens lá Quando vocês veem, claro que dá pra perceber que o negócio foi feito, assim, muito, tá mais mal feito que os outros boxes lançados separados Mas foi o que eles lançaram aí, né? Pra perceber a diferença de cor Agora aqui, é tudo igual Vejam aqui, eu acho que é igual o box que a Flash Star lançou do Yu-Gi-Oh 5D A arte dos discos é o mesmo dos outros volumes Nossa, foi a primeira vez que eu comprei um DishTech Quando eu abri isso aqui, eu fiquei com medo de rasgar tudo aqui, que eu achei muito esquisito Não vou nem tirar o CD, só não dá trabalho Gente, e o menu, ele não é o mesmo Eu vou botar só o vídeo, só do menu, só do primeiro DVD Por causa que eles fizeram o menu todos iguais, todos os DVDs é o mesmo menu Só muda os episódios e os extras, é claro A imagem é tudo igual Ficou bem enganador comparado com o menu do antigamento O menu do antigamento era bem bonitinho, era foda Eu rodei agora, não tá Eu quis manter aquelas artes Que não tem, assim, nada a ver Que é aquela luta, essa arte aqui Debaixo de Alfonsinho Atacando é outro contra aquele Aquele espírito dentro da armadura que ele enfrenta É do subterrâneo E um lugar onde tem umas quimeras lá E aqui, a arte final É o símbolo Aí, esse PCB aqui veio Um negócio Trincado aqui, ó Quebrado E galera Recomendo que comprem Agora eu confiro O menu Valeu Valeu Com você Lua Ex-en Obrigado.